Neste sábado, essa turma tá com todo o gás. Oh, vai entrar! Armando uma tremenda zorra. O que o senhor sabe a respeito de Salvador Dali? O nome dela devia ser daqui, dali e dácula, porque ela não escolhia o lugar para cuidar na sua arma. Neste sábado, depois de suave veneno, zorra total... Tá todo mundo de olho na Globo.